Oi meninas, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar sobre o curso de plástica dos pés. Gente, eu não quero que vocês fiquem para trás, porque todo mundo tem que procurar sempre estar inovando, sempre novidade para as clientes, para a gente não deixar as clientes sair de dentro do salão com falta de alguma coisa e ir em busca de um outro salão que vai oferecer o procedimento para elas. Mesmo que a gente esteja atendendo em casa, mesmo que o nosso espaço seja pequeno, mesmo que a gente atenda sozinha, novidade nunca é demais. Conhecimento então nem se faz. É um procedimento que está tendo já em todos os grandes salões. É novo no mercado da beleza, né? Promove a renovação dos pés de forma simples, em dolor e sem corte. A gente não usa objeto cortante. Esse é o melhor de tudo. Você tem aquela cliente que tem vergonha de usar um sapato aberto, um salto aberto. É para elas que a gente vai oferecer. E tem fissura calcânea, que tem um pé um pouquinho mais grosso. Elas não precisam mais ter vergonha de sair de casa. Mostrar os pés, de passar o pezinho no marido na hora que for dormir. Não vai mais enroscar na coberta, porque a gente vai deixar o pé lisinho. Então eu acho que você que já tem o curso de manicure, pedicure, que já faz o pé, isso só veio para agregar. E o melhor, gente, o melhor de tudo. O valor, ó. A gente está lançando com campanha. Então você que já é aluna, você que ainda não é aluna e quer se tornar aluna, o valor agora na campanha, que vai ser lançado, é menos do que você vai cobrar durante um atendimento. E ainda te sobra dinheiro para comprar os produtos. Então eu acho que dá para aproveitar. E eu te vejo lá no meu grupo de alunas. Beleza? 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 E aí